Música Boa noite amigos de todo o Brasil, que alegria, estamos ao vivo começando o Santo Terço, 5h58, nesta quinta-feira meditamos os mistérios luminosos e com você o nosso programa é muito melhor. Nossa Senhora de Fátima está pronta para interceder por nós. Nós começamos pontualmente às 6h, quando um ponteiro aponta para o céu e o outro para a terra, formando uma ponte. Significa que céu e terra estão em oração. Só vou dar um recadinho inicial e a gente começa às 6h em ponto. Pessoal, para o Natal de 2017 não tem um presente melhor do que celebrarmos este ano de 2017, que é o ano de Nossa Senhora, então com o kit de Aparecida 300 anos, um presente lindo para o Natal. E o kit que eu vou mostrar para você é maravilhoso. Olha só, para começar, a imagem da nossa mãe, padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Feita de um material inquebrável, então, para ficar no seu lar. Essa imagem, ela tem um dispositivo que você acende aqui e ela reza. Olha que lindo. Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo. E você pode pausar quando quiser. Agora, essa imagem, ela vai ficar devidamente com o manto aveludado, porque a imagem da nossa mãe, ela merece o carinho e uma coroa sobre a sua cabeça, uma coroa folhada a ouro, já que Nossa Senhora é padroeira do Brasil. E junto a esse kit, então, o kit é composto pela imagem e também por esse grande sucesso, o escapulário, o escapulário do grão de mostarda. De um lado, você tem o Sagrado Coração de Jesus e do outro lado, você tem Nossa Senhora Aparecida, com a basílica ao fundo. É um escapulário feito de prata de lei e todo banhado a ouro. Agora, quando você abre aqui, você tem a semente de mostarda. E do outro lado, a promessa de Nossa Senhora. Quem morrer com o escapulário não padecerá o fogo do inferno. E você fecha o escapulário e usa com fé. E também, junto a esse kit, você vai escolher o terço que você quer. Se você quer o terço das mães, que é o terço que marcou 2017, feito com cristais azuis e brancos, lembrando Nossa Senhora de Fátima e Aparecida, as duas mães. Ou se você quer este terço de Nossa Senhora Aparecida, de pedras de lápis lazuli, pedras da realeza, com relicário também para você rezar. Você escolhe. Agora, esse kit maravilhoso, se você adquirir, então, a coleção completa, olha quantos presentes você ganha. Primeiro presente, essa pulseira linda de Nossa Senhora Aparecida, uma pulseira para você usar com fé. Segundo presente, é esse terço inédito, terço do Natal, também com cristais. E a cada conta do Pai Nosso, você tem os elementos do Natal. Tem aqui a estrela que guiou os magos, tem os anjos. Você tem aqui no Pai Nosso também, todas as figuras que representam, os pastorinhos, enfim, a cada conta do Pai Nosso, você tem a lembrança do Natal. E mais, você ainda leva de presente o presépio, essa imagem resina importada, essa imagem aqui, que fica iluminando também, lembrando o seu Natal cheio de luz. Realmente muito lindo. São José, Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo. 0800-111-4444. O pessoal liga agora e preços, assim, tudo isso o pessoal te informa assim que você liga e no final do programa eles retornam a ligação. Mas tem que ligar agora para garantir os presentes quando adquire o kit completo. 0800-111-4444. Mãe de Fátima, os sinos soam. Chegou a hora de oferecermos rosas de amor à Senhora que intercede por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje meditamos então os mistérios luminosos. Primeiro mistério, nós contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão e rezamos com Adenilde Silva, que está em São José do Rio Preto, lá onde fica a sede da Rede Vida. Alô, Adenilde, boa noite, meu anjo. Olá, Lúcio, boa noite. Seja bem-vinda entre nós, tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem. Que maravilha. Agradeço, muito feliz por estar rezando com você hoje. De coração, eu também estou muito feliz. Estamos ao vivo e agora rezando pelas suas intenções. Para quem você oferece esse mistério? Eu ofereço, Lúcio, por todas as famílias e pessoalmente pela minha, né? Certo. Por todos os desempregados, doentes, pelos sacerdotes, né? Que precisam muito das nossas orações. Com certeza. Principalmente pelo meu paro, que fez uma pequena cirurgia na vista, que ele fez a ser recuperando bem. Amém. Em louvor e agradecimento a Nossa Senhora por tantas graças que ela consegue na minha vida, pela sua intercessão. Eu também tenho testemunho. Ela está concedendo graças, reunindo agora milhões de pessoas. E graças a ela, nossa audiência está muito grande. Obrigado, Brasil. E obrigado a você também por rezar conosco. Juntos supliquemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Jesus. Rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Deus lhe pague pela atenção e pela fé partilhada. Obrigado, Adenilde, e agora contemplamos o segundo mistério luminoso. Neste mistério, contemplamos o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. Rezamos com a Ana do Carmo de Vassouras, no Rio de Janeiro. Alô, Ana, seja bem-vinda. Alô. Boa noite. Alô, Padre Lúcio, boa noite. Você está bem, meu anjo? Estou bem, graças a Deus. Que bom, eu fico feliz de te encontrar também com saúde. E agora vamos rezar por você. Quais são as suas intenções? Ó, as minhas intenções, eu quero é oração para toda a minha família. Certo. Tá? Para a minha família Freitas, o meu marido, os meus filhos, para minhas netas, para minhas vizinhas. Ótimo. E para a minha irmã, que operou dia 21, a Lúcia de Fátima de Freitas. Lúcia de Fátima, olha que nome lindo. Então vamos colocar a oração. Ela operou um nódo na garganta. E está tudo bem com ela? Tá, ela operou ontem e ontem. Então vamos colocar a saúde dela e todas as suas intenções. Juntos vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Obrigado de coração também por partilhar a fé com a gente ao vivo Deus te abençoe, Ana, e agora contemplamos o terceiro mistério luminoso, o anúncio do reino de Deus A gente vai rezar com o Evaristo, que está em Piracicaba, é isso? Ok, alô Evaristo, boa noite Oi, boa noite Tudo bem com você? Tudo bem Que bom, meu irmão Estamos ao vivo, 6h12 e eu te pergunto, quais são as suas intenções? Saúde para a minha família e para mim também Certo Um abraço para o bairro de Santana, Santa Olímpica, que sou muito católico Que benção Que benção Certo Agradeço de coração, viu? Obrigado, nós te agradecemos. Reza para nós aqui, viu, Lúcio? Não perde um dia, não perde nada, nem um dia. E quanto mais a gente reza, mais fortes na fé ficamos. Isso, isso. Então, vamos agora ofertar juntos. Vamos lá? Vamos, vamos, vamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido, e não deixeis que a indicação malivada do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre amei. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Obrigado a essa família que rezou com a gente. Agora, Evaristo, vocês estão em Piracicaba e vocês também foram eleitos e vão ganhar o kit para ter no seu lar o sinal digital em alta definição da Rede Vida. Aliás, a gente está conscientizando as pessoas. No dia 29 de novembro, o sinal analógico vai parar. Então, dia 29 de novembro vai ser desligado. Nas regiões de Campinas, Franca, Ribeirão Preto, Vale do Paraíba e em Santos. E vocês vão poder assistir a Rede Vida, então, só com o sistema digital, que é muito melhor. Mais informações é só ligar para 147 ou sejadigital.com.br. Parabéns! E agora, quarto mistério luminoso, nós contemplamos a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Rezamos esse mistério com a Heracido Santos, que de Belo Horizonte. Oi, Heracido, boa noite, meu anjo. Boa noite, Lúcio. Tudo bem contigo? Tá, graças a Deus, tudo bem. Obrigado, também fico muito feliz de te encontrar com saúde. E agora, rezando por você. Quais são as suas intenções? É, para rezar para toda a minha família, para minhas irmãs. E para uma amiga Marlene, vizinha. Marlene. Para a saúde dela, né? Sim. Para você, Lúcio, para o Senhor, para todos a Rei de Vida. O pessoal está agradecendo. E para todos os doentes. Isso, verdade. Então, Heracido, vamos juntos clamar ao nosso Pai que nos ouve. Vamos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. De coração, Iracy, muito obrigado por também partilhar a fé com a gente. Nossa Senhora, eu te peço, abençoe cada telespectador que agora está dando audiência para a Senhora, porque a Senhora é amável e a Senhora merece. Quinto mistério luminoso, contemplamos a instituição da Eucaristia. Aliás, Jesus presente no pão e no vinho, consagrados, e agora a gente reza pedindo a presença de Jesus com a Fernanda, na cidade de Amparo. Alô, Fernanda, boa noite. Alô, Lúcio, tudo bem? Graças a Deus, e você, Fernanda? Muito feliz de participar desse terço. Eu também, eu fico muito feliz, muito honrado com a sua presença aqui ao vivo, 6h21. E quais são as suas intenções, Fernanda? Olha, primeiramente eu quero agradecer o dom da vida, né, uma graça ao seu casa. Sim. Minha saúde, de toda a minha família, orações para os meus filhos, Beatriz e Fátio, que moram fora. Sim. E o trabalho para o meu marido, Américo. Muito bem. Para todos vocês aí da Rede Vida. Muito grato. O pessoal está agradecendo também. Vamos então ofertar agora rosas de amor. Vamos juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Obrigado por rezar com a gente ao vivo e que Deus abençoe você, Fernanda. Agora, ó Nossa Senhora de Fátima, ouve as nossas preces. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais nos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Pradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Seis e vinte e cinco, você tem agora a bênção ao vivo para você e para toda a sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, do Papa São Clemente I, São Pedro e São Paulo e de todos os anjos. Desça sobre você e sua família a bênção e proteção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, como é gostoso rezarmos o Santo Terço, que nos fortalece e nossa mãe com certeza se alegra. Cada Ave Maria é uma rosa de amor que a gente oferece à nossa mãe. E por isso a gente deixa a dica do programa, a dica final é justamente para você continuar rezando o Santo Terço. E olha, essa coleção é a coleção dos Terços Poderosos. São terços lindos. Esse primeiro terço é dedicado a São Bento, com contas azuis, vermelhas e uma conta dourada, folhada ouro. Com o relicário de São Bento, trazendo a cruz e do outro lado o rosto de São Bento. Quando você adquire esse terço para rezar, você leva de presente o medalhão de São Bento. Olha que lindo, folhado a ouro também, com a face de São Bento e do outro lado a cruz de São Bento. São Bento é um grande pai da igreja. Agora nós sabemos que o Cordeiro de Deus é aquele que tira os pecados do mundo. E este é o terço então dedicado ao Agnus Dei, significa Cordeiro de Deus. Terço com cristais vermelhos e brancos e com o relicário do Cordeiro de Deus. Você abrindo, encontra aqui dentro uma gota, uma gota benta de uma das velas da igreja, lá do Santo Sepulcro, como você está vendo, lá da Terra Santa. E junto a esse lindo terço, você leva de presente o Cordeiro de Deus, também em forma de medalhão. Olha que lindo, o Cordeiro ressuscitado. E do outro lado você tem também uma gota de uma das velas bentas. Agora, para rezar pelas causas urgentes, e a gente precisa tanto rezar pelas causas urgentes, este é o terço de Santo Expedito. Maravilhoso, né? Ele é feito com pedras de olho de tigre e Santo Expedito é aquele santo que você conhece por carregar a cruz com a inscrição da palavra odia, significando hoje em latim. Você tem essa mesma cruz aqui dentro, então você vai colocar a sua intenção na cruz, vai fechar e pedir a sua causa urgente. E junto a esse terço, você leva de presente a medalha de Santo Expedito em cruz, para você colocar também no pescoço, esse medalhão, qual é a palavra odia e também fechar aqui e rezar com fé. E para rezar pelas causas impossíveis, esse é o terço de Santa Rita de Cássia. Olha só, com pedras de quartzo rosas, com o rosto de Santa Rita de um lado e as rosas que são cultivadas lá em Cássia, aqui do outro lado. E junto a esse lindo terço, você tem então o medalhão de Santa Rita, também com a face de Santa Rita e com as rosas que vêm lá do moceiro onde ela viveu. Quando você adquire um terço, você leva de presente o medalhão correspondente. Dois terços, além do medalhão, você leva o terçário de São Bento, olha que lindo, com a cruz de São Bento e um relicário para você colocar a sua intenção. E quando você adquire três terços, você leva toda a coleção completa, o medalhão, o terçário e a coleção completa. Agora, para as 100 primeiras ligações que adquirem então o conjunto completo, além de tudo isso, vai ganhar também, olha só, o terçário de São Bento na forma de medalhão. Olha que delicadeza, que lindo, também com a cruz de São Bento para te proteger. 0800 300 5555 e tem que usar com fé, fé é o principal. Tudo em até 12 vezes no cartão, gente, e frete grátis para todo o Brasil. Muito obrigado, de coração, por dar à Nossa Senhora o conforto e a atenção que ela merece. Amanhã nos encontraremos ao vivo, às seis da tarde em ponto. Tchau, pessoal. Boa e santa noite e salve Maria! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL